Boa tarde, Abelino. Boa tarde. Que instrumento temos aqui hoje? Portanto, temos aqui hoje o trompete. O trompete pertence ao milho dos metais, é constituído pelo metal, um tubo metálico em 3 quartos da sua extensão, um tubo uniforme e depois termina com uma zona cónica, com a campanula provavelmente dita. Na outra extremidade temos o bocal, que é por onde vamos percutir o ar, que vai depois, quando sai, vai produzir um som. O bocal, também existem vários tipos de bocal, pode ser mais raso ou menos, e isto também tem a ver com, quanto mais raso for, mais fácil se tornam os registros mais altos. Portanto, é um, é um, é como disse, o mais conhecido, é o trompete, ele, ele, não foi sempre assim, o trompete na sua, na sua génese era muito mais simples, não tinha este mecanismo. Os cristãos, e que com isto permite, torna o trompeto um instrumento cromático, até então era natural, só permitia executar as harmónicas, portanto não tinha, tinha esta alimentação. Não era muito usado naquilo que é a música do hoje em dia, tinha muita utilidade, fiquei, como se lembra de ver, nos filmes antigos, as trombetas, aqueles, chamar, digamos que, anunciar algo, não é? Mas sempre com uma, uma, uma componente muito natural. Os cristãos vieram lhe dar esta condição, instrumento cromático, e que permite executar, naquilo que é a sua extensão, não é? executar qualquer, qualquer trecho musical, portanto, é, digamos que é a inovação, a última das, uma das, uma das, uma das mais importantes, que, como disse, nada de meados do século XIX. O trompete tem, tem, digamos que é, é o começo de tudo isto, não com esta, com esta forma, como já vimos, mas depois, temos, da família do trompete, temos também o cornet, o cornetim, em português, que tem, em termos de tubo, não é? Mais ou menos a mesma, a mesma, a mesma extensão, tenha mais curva, mais curva, faz com que o som deste, desta variante, seja, pelo menos, é um trompete mais afluído da família, que também. 께서, um trompete também, é mais, 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 mais metálico, a mesma extensão, o cornet, tem ele mais afluído lá, e ainda o friscorne, também da família, que é ainda, ele mais, mais largo, torna ainda o som mais massivo, é usado muito no jazz, em um ponto de se quer um som mais vovado. Portanto, digamos que são os três, ainda ao pico, que é um trompete mais reduzido, e que tem uma facilidade na extensão mais aguda, com um som muito mais fino, tudo que é usado também, digamos que é uma autoridade muito específica, mas o mais comum é o trompete. Este é o trompete em cima de mol, existem depois várias armações, trompete, enfim, depois de vão decoando. Fazer um com que o trompete possa ter um timbre diferente, o timbre natural dele, possamos depois alterá-lo, colocá-lo diferente, avançando um bocadinho mais, tornando um bocadinho mais metálico, para isso usamos as sordinas que o mercado disponibiliza. Esta aqui é uma sordina para tatuar, não é para concerto, é uma sordina para estudo. Digamos que é um instrumento mais de estudo, porque não emite som por fora. Enquanto que as demais sordinas emitem um som diferente, um timbre diferente, esta impede que o som saia, o músico sente-o apenas por vibrações o instrumento. Portanto, é uma sordina de estudo. Em termos de aprendizagem, portanto, não é complexo. Do ponto de vista técnico, o movimento tem três pistões, e com estes podemos conseguir recorrer toda a extensão do instrumento. Ter os pistões permite obter sons diferentes, mas só por si não chega porque a combinação dos pistões não é suficiente para atingirmos todas as extensões do instrumento. É necessário, juntamente com isto, a questão do ar, a qualidade do ar com que se deita para dentro do instrumento. Um ar com mais pressão permite os gestos mais agudos. Um ar com menos pressão e com o lábio mais relaxado permite os gestos mais graves. Portanto, tecnicamente, como isso não é que seja muito difícil. Há aprendizagem, enfim, resume-se a isto, iluminar a respiração, iluminar a qualidade do ar que se utiliza, a intensidade, a pressão do ar, e ser, digamos, as exposições... o Irish e se nós, enfim, numa temperatura relaxada, temos uma nota simples, vamos obter aqui isto por exemplo. Se vão aumentar aqui os pistões, proceder que... É que ele faz aumentar o tamanho do tubo, por isso é que baixa. Exatamente. Ao percutir um pistão, qualquer um deles, isto faz com que o tubo aumente na sua extensão e, portanto, como o ar tem de correr maior distância, baixa, dedos naturais, baixa, nota. Se eu quiser que ela suba, não me basta repetir o pistão. É necessário que eu utilize uma técnica da forma que vou explorar, que é dar-lhe mais pressão em botadura, digamos. Ou seja... À medida que estou subindo, na escala, eu vou ter que ir... Eu tenho que controlar a intensidade do ar com que estou e a pressão do mesmo, que me permita subir a nota e não, aquilo que seria o natural que era baixar. Porque, como o tubo aumenta, baixaria a nota. Portanto, tenho que utilizar essa técnica. Digamos que é o mais difícil neste momento, principalmente, em termos técnicos de mecanismos bem simples, em cooperação com outros, com as madeiras, com o piano, por exemplo, em que temos um ar de desenvolvimento de teclas e nove. Aqui temos apenas três pistões, mas temos que usar a técnica, a técnica vocal e apertar o ar e a intensidade com que o ar entre no trompete. O momento dos traduções primórdios era anunciar algo, tinha uma função festiva. Hoje em dia já tem muito mais que isso, mas que atuam a ser ainda assim utilizado muitas vezes nas obras que são compostas hoje em dia, sempre uma intervenção clara, anunciar alguma coisa, uma mudança de algum estado de espírito do compositor, muito embora também já faça e faz, se funde-se muito bem já com o resto da orquestra. Mas, normalmente, nas orquestras sinfónicas, quando passa a trompete, é sempre para quebrar alguma rotina com o que vem atrás, anunciar algo novo, não necessariamente bom, mas anunciar algo novo. Então, vai a cor também e acaba por dar uma certa cor à orquestra, embora tenha muito mais qualidade naquilo que é o jazz, nas bandas marciais e militares. Tem um carisma mais marcial, mais imponente, e o trompete acaba por lhe dar essa característica. Conselhos de dia, Abelino, a quem está a começar a aprender a tocar o trompete? É preciso, enfim, darei-me dizer que o que vou a todos, enfim, aqueles com quem falo é que isto é preciso de indicação. Como é quase toda vida, sem entrega, sem estudo, sem indicação, nada se consegue, o trompete é também igual. Pode parecer que é uma brincadeira, que isto se consegue, qualquer pessoa que pegue num local e tire um som disto, não é? Só que não basta. Portanto, é necessário ter algum sacrifício. Isto me obriga. Eu costumo dizer que um atleta tem completos dias para conseguir chegar ao dia da prova, estar minimamente preparado para cumprir a distância. Nós, neste tipo de instrumentos, e porque é um local muito reduzido, temos que estar em termos de estudo diário. Não é só neste, é em todos. Falo honesto porque eu o conheço, mas isto é obrigado a um estudo diário porque o músculo precisa ser trabalhado, precisa ser exercitado, e depois o computório acaba por ser exigente, e o trompete é um instrumento fisicamente exigente. Em termos físicos, é exigente. Se compararmos com uma tuba, por exemplo, terão outras dificuldades, mas como tem um tubo meio largo, um local maior, fisicamente exige menos em termos de equipador. O trompete é um instrumento fisicamente, por conta do físico, e, portanto, recebem registros normalmente, registros altos. E quando para lá vai, eu dou assim, aí obriga. Apesar que nós cantamos um trompete, ficámos sempre muito, muito vermelhos, e muito tomado, sempre muito esforçado, porque é... É mesmo esforçado. Não há hipótese de dar uma trompete com um sorriso na cara, quer dizer, ou é difícil, não é? Se não tornarmos doar, mostraram o quanto fazia, não é? Ele ficava, parecia com esse ali aos olhos, não é? Fazia aquilo muito bem, mas era com... Um esforço. Sempre com uma máscara de esforço, porque o trompete exige esse esforço. Muito obrigado, Abelino. Nada. Muito obrigado. Muito obrigado, Abelino.